A polícia investiga se a briga por causa de cigarro teria sido a motivação de um assassinato. Acompanhe comigo o caso de São Paulo. Chora a mãe. É que eu não esperava, mãe. Eu não esperava isso. Chora a companheira. Ai, na hora que tirou a lona de cima, aquele prático de cima, eu não aguentei. A família inteira de Tiago sofre pelo crime cruel. Agredida na região da cabeça, a vítima morreu de traumatismo crâniano aos 33 anos. Dona Maria havia se encontrado com o filho dois dias antes. Foi bom, ele almoçou comigo, tomou banho. Foi ótimo o encontro. Ele estava feliz da vida. Só isso que eu tenho lembrança dele feliz. Não tenho lembrança triste com ele, não. Foi uma tarde tranquila até que Tiago e a companheira Rissele estavam voltando para casa. No caminho, ele encontrou um conhecido e parou para pedir um cigarro. Esse motoboy foi, cumprimentou ele, deu a mão para ele, bateu nas costas dele, ele bateu nas costas do motoboy. E falou assim, ô alemão, me arruma um cigarro para mim. E eu bem distante, eu não gostava de ficar muito perto, né? Fiquei bem distante assim, só olhando. Aí eu escutei esse alemão, tipo umas brincadeirinhas bobas assim, mas tipo brincando, mas estava levando a sério, sabe? De repente, a discussão. Aí minha mãe falou assim, ô alemão, não estou entendendo você, mano. O que eu fiz para você que você está saindo de ignorância comigo? Não estou entendendo você. Aí eu vi que a crime já não estava ficando bom. Eu falei assim, amor, vamos subir, deixa para lá, deixa para lá. Acho que tem 50 centavos. Aí depois você vai e compra um cigarro. Vamos subir, Tiago. Aí o Tiago subiu comigo, disse que o Tiago subiu comigo, ele passou de mota, até subindo assim para ir embora para o barraco. Ele já passou de mota e fez assim para o Tiago com a mão. Falei, você vai ver, viu? Eu volto, viu? Tim estava em casa e seguro, com a companheira dos dois últimos anos, mas decidiu sair novamente. No fundo, sabia do risco, mas aparentemente não achou que seria algo grave. Acatei a meia cinza assim, fui, coloquei no pé dele, dei uma brusa azul da tâmara para ele, que eu que dei ainda de alo de linho. Falei, então vamos, então? Falei, então vamos. Eu morri de frio, descemos, fomos para a igreja, voltamos. Atenta, companheira, foi logo atrás, quando recebeu a notícia de um conhecido que alguém, parecido com um Tim, já estava morto nesta praça. Câmeras de segurança teriam flagrado o que aconteceu com o Tiago bem aqui nesta praça. Segundo a companheira dele, que conhece bem a região, este local é bastante frequentado aos finais de semana. Aqui ao lado tem um posto de combustíveis, como esse comércio, com a câmera de segurança. Porém, aparentemente, nenhuma delas focando exatamente aqui, o ponto onde o crime aconteceu. Uma única testemunha que chamou a polícia militar trouxe uma informação importante. Tiago estaria sendo agredido por dois homens, até então não identificados. Essa testemunha, que avisou a polícia militar, tentou salvar a vida de Tiago. Deu para perceber que era uma grave agressão. Porém, quando a equipe da PM chegou aqui no local, Tiago já estava morto. Os suspeitos não estavam por perto. Mas a testemunha indicou que eram duas pessoas. A única coisa que a companheira soube quando chegou aqui é que Tiago havia sido agredido. E teria sido um outro homem conhecido do casal que a avisou. Tudo muito estranho. Essa testemunha, também, que passou por aqui, na avenida movimentada de carro, não foi identificada. Mas tudo por apenas um cigarro. Teria sido mesmo esse o motivo das agressões? Sabe? Eu não estava aí. Eu não tenho. Mas você consegue ajudar a família e a polícia? Sim, sim, sim. A polícia já, inclusive já, o motoqueiro, que trabalha na piscaria, segundo estou sabendo, já está indo para a delegacia. Ah, tá. Então vocês já fizeram esse contato? Sim, sim, sim. Obrigado e para a delegacia. Para o patrão, o motoboy teria negado qualquer participação no crime. Mas o que ele pode ter dito para a investigação é a grande questão. Quem seriam os dois homens que agrediram a vítima? A mãe promete não descansar até entender. Por que tiraram a vida do filho dela dessa forma? Eu não quero que ele vire mais um. Essa pessoa que fez maldade com ele, faz com o outro. É difícil. A família passa por um momento muito difícil hoje. Não esperava essa morte plena, não. Até pra sair. E febre. Tchau, tchau. Tchau.